Falando na TV Golaço, o principal site esportivo do interior paulista, Duru, pelos lados do RCA América. Duru, a expectativa do jogo, Duru! Muito bom, estávamos esperando aí o juizão. Qual foi o impasse, Duru? Fala aí pro pessoal da TV Golaço. Eles não fizeram a marcação do campo e a arbitragem não quer dar sequência no jogo. E o seu time em relação a isso, vai para o jogo? Acho que a gente já veio aqui, então a gente veio para jogar. Aí vai dar consciência do árbitro. Agora fala um pouquinho da sua equipe, Duru. A sua equipe está preparada aí para chegar na cabeça da final aí do Varziano? A gente fez um bom jogo na primeira rodada, pegamos um time bom. Estamos numa chave forte, mas a pretensão nossa é ir longe, bem longe. Falando na TV Golaço, Duru, pelos lados do RCA América.